Senhoras e senhores, bem-vindos a voar o B7 com um serviço de Hong Kong para San Francisco. Nós estamos agora a terceira linha para o take-off e esperamos estar no ar em aproximadamente 7 minutos de tempo. Nós pedimos que vocês passem suas sepultas no tempo. Yo, what's poppin' everybody! It's your way back here, Lucas. Estarecendo mais uma dica de inglês aí para vocês hoje. E sabe aquele momento que você está dentro do avião e você ouve aquela frase que você não entende nada? Aí você se pergunta... Is this English? Hoje eu quero trazer para vocês um exemplo para a gente estudar um pouco do vocabulário desse exemplo, ok? Mas antes de seguir, eu só queria te lembrar de me seguir em todas as minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, porque eu tenho ensinado inglês todos os dias, ok? Também tem o TikTok que está bombando galera, então me segue lá, teacher Lucas Pereira, ok? E se você quiser aprender inglês comigo, eu tenho um mini curso gratuito, então não deixa de acessar o link que eu vou deixar na descrição abaixo, ok? E vamos lá! Primeiro eu vou ler o texto todo, para vocês ouvirem, e depois a gente vai parte por parte, ok? Então primeiro eu começo assim... Senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindos para a flighta 4B7 com a serviço de Hong Kong para San Francisco. Nós estamos agora em direção para a take-off e estamos expectados para estar no ar em aproximadamente 7 minutos. E vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! Vamos lá! E vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Thank you for choosing Mountain Airlines, enjoy your flight, ok? Eu sei que muitas vezes é um texto muito complexo e parece que não dá pra entender muitas palavras aqui. Sendo assim, vamos estudar parte a parte do que foi lido aqui, ok? Primeiro, quando ele começa a falar contigo, você entrou dentro do avião, senta lá e o flight attendant começa a falar, ele fala Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen significa Senhoras e Senhores, Ladies and Gentlemen. Welcome on board, welcome on board, welcome, seja bem-vindo, on board, ok? A bordo, on board, welcome on board, Ladies and Gentlemen, welcome on board. E aí, ele falou o número do avião, o número do voo, a gente chama voo de flight, flight, ok? To fly, voar, voo, fly, ok? Então, fly for B-7, ok? Todo voo tem um número, então, nesse caso, fly for B-7. Welcome on board, fly for B-7, with service, from Hong Kong to San Francisco. Então, qual é o serviço? O serviço é voar de Hong Kong pra San Francisco. Então, with service, with service, significa qual é o serviço que esse avião vai prestar, qual é o voo que ele vai fazer. Então, ele vai voar de Hong Kong to San Francisco. Então, ladies and gentlemen, welcome on board, fly for B-7, with service, from Hong Kong to San Francisco, ok? Primeira frase concluída. E aí, ele continua. We are currently third in line for take-off. We are, nós somos, currently, 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 atualmente, ok? Então, atualmente, nós somos third in line, third in line, in line, na fila, third, terceiro, third, third, third in line, o terceiro na fila. Nós, atualmente, somos o terceiro na fila. Então, quando o avião, ele sobe, ele tá taking off, taking off. E quando ele tá pousando, ele tá landing, land. Então, depolar, to take off. Pousar, to land. Então, we are currently third in line for take-off. Nós somos o terceiro na fila pra decolar. And are expected to be in the air. Então, expected, esperado, ok? And are expected to be in the air. Então, e está esperado pra estar no céu, no ar. In the air, no ar, in the air. And approximately, approximately. Approximately é uma palavra muito boa pra você adicionar no seu vocabulário no dia a dia. Approximately. Approximately, aproximadamente. Você também pode usar outra palavra que é roughly. Roughly. Então, você tem approximately, roughly. Approximately, roughly, ok? In approximately, em aproximadamente. Seven minutes time. Seven minutes time. In sete minutos, ok? Eles usam time aqui pra representar que é sete minutos de tempo. Mas, só precisa traduzir isso. Ladies and gentlemen, welcome on board flight 4P7 with service. From Hong Kong to San Francisco. We are currently third in line for take-off. And are expected to be in the air in approximately seven minutes time, ok? E aí, continua. We ask that you. We ask that you. Então, we ask. Nós pedimos. We ask. To ask. Pedir. We ask that you. Então, nós pedimos que você. Em inglês, esse that, ele é opcional. Então, todas as vezes que o that vem antes de um sujeito, ele é opcional. Por exemplo, we ask that you ou we ask you. Você escolhe. Nesse caso, ele quis falar we ask that you. Mas você poderia também falar we ask you. Nós pedimos que você, please, please, por favor, fasten your seat belts, seat belts. Seat belts, cinto de segurança. We ask that you, please, fasten, fasten, fasten. At this time. At this time. Nesse momento. At this time. Nesse momento. We ask that you, please, fasten your seat belts at this time. Nesse momento. Insecure, 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 insecure all baggage, insecure all baggage, and proteja, e proteja, all baggage, baggage é bagagem. Você pode tanto dizer baggage or luggage, baggage ou luggage, baggage, bagagem, bagagem geral, que você despaixa, bagagem geral. Quando você tem a mala de mão, a gente chama de carry-on, carry-on, ou suitcase, ok? Carry-on, suitcase. Então, nesse caso, baggage. Insecure all baggage, e proteja toda a bagagem, underneath, 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 embaixo. Então, insecure all baggage, underneath, your feet, feet, acendo. Underneath your feet, embaixo do seu acendo. Insecure all baggage, underneath your feet, e proteja toda a sua bagagem, embaixo do banco, ok? Or, 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 in the overhead compartments. Compartment, compartimento. Overhead. Por quê? Tem um compartimento de bagagem em cima da sua cabeça, que é onde você abre, coloca a mala e fecha. Ali a gente chama de overhead compartment, porque está em cima da sua cabeça, ok? Está over your head. Então, secure all baggage, underneath the seat. Então, proteja toda a sua bagagem, embaixo do banco, ou dentro dos compartimentos do topo da sua cabeça, ok? Então, pega a sua mala, guarda embaixo do banco, ou lá em cima. Então, we also ask, nós também pedimos, that your seats, que os seus assentos, your seats, and table trays. Table tray é uma mesa com bandeja, só tray, bandeja. Table tray é uma bandeja com mesa, é aquela bandejinha que você puxa do banco da frente e puxa para baixo. A gente chama de table tray. And out, então, we also ask, that your seats and table trays are, estejam, in the upright position. Então, quando você vai decolar, o seu banco não pode estar ensinado nem as bandejas para fora. Você tem que colocar elas na upright position, ok? Ereto, reto, 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 ok? Upright position, in the upright position. For take-off, para decolar. Então, ladies and gentlemen, welcome on board flight 4B7 with service from Hong Kong to San Francisco. We are currently third in line for take-off, and are expected to be in the air in approximately 7 minutes. We ask that you please fasten your seatbelt at this time, and secure all baggages underneath your seat or in the overhead compartment. We also ask that your seats and table trays are in the upright position for take-off. Please turn off, turn off. Desligue, por favor, desligue. Please turn off. All, all, todos. Então, celular, laptop, tudo isso é um electronic device, ok? A gente chama de electronic device. Um dispositivo eletrônico. Electronic device. All, personal, electronic device. Todos os dispositivos eletrônicos pessoais. Personal. Pessoal. Então, all personal electronic devices. Including, incluindo, including. Laptops. Laptop. Laptop. Cell phones. And cell phones. Então, desliga. Por favor, desliga. Todos os dispositivos eletrônicos pessoais, incluindo os laptops e os celulares. Ok? Então, vamos de novo. Ladies and gentlemen, welcome on board Flight 4B7 with service from Hong Kong to San Francisco. We are currently third in line for takeoff. And are expected to be in the air in approximately seven minutes time. We ask that you please fasten your seatbelts at this time. And secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments. We also ask that your seat and table trays are in the upright position for takeoff. Please turn off all personal electronic device, including laptops and cell phones. And then, smoking is prohibited. Smoking is prohibited. Smoking. Smoking. Fumar. Fumar é proibido. Smoking is prohibited. For the duration of the flight. Pela duração do voo. Duration of flight. Duração do voo. For the duration of flight. Pela duração do voo. Então, smoking is prohibited for the duration of the flight. E aí ele finaliza. Thank you. Obrigado. Thank you for choosing Mountain Airlines. Então, obrigado por escolher Mountain Airlines. Ok? Airlines. As linhas aéreas. Linhas aéreas. Mountain. Ok? Enjoy your flight. Enjoy your flight. Aprecie o seu voo. Ok? Enjoy é uma coisa que a gente usa bastante em inglês. Por exemplo, você vê alguém almoçando. Você fala, enjoy your food. Ou você vê alguém fazendo, trabalhando. Enjoy your work. Ok? Enjoy your time. Ok? Enjoy your food. Enjoy. Enjoy is a good sentence to use in English. Ok? Então, vamos de novo. Ladies and gentlemen, welcome on board flight or V-7 with a service from Hong Kong to San Francisco. We are currently third in line for take-off and are expected to be in the air in approximately seven minutes' time. We ask that you please fasten your seatbelts at this time and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments. We also ask that your seats and tables trace are in the upright position for take-off. Please, turn off all personal electronic devices, including laptops and cell phones. Smoking is prohibited for the duration of the flight. Thank you for choosing Malkin Airlines. Enjoy your flight. Ok? Espero que vocês tenham curtido a dica de hoje. Continue deixando os vídeos aqui para mais dicas como essa. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários abaixo. Espero que você tenha aprendido novas maneiras de pronunciar palavras em inglês. Espero que você tenha aprendido novos vocabulários e que agora daqui pra frente, todas as vezes que você ouvir um flight attendant falando, você consiga entender algumas das palavras que ele está falando. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários abaixo, deixe as sugestões aí. Se você curtiu esse vídeo, curte o vídeo, deixe o seu like aí, deixe os seus comentários, compartilhe com os amigos, ok? E se você quiser aprender inglês comigo, se inscreva aí embaixo no meu curso gratuito de inglês. Vale muito a pena, ok? Me siga em todas as minhas redes sociais. E obrigado por assistir até agora. Eu vou te ver no próximo vídeo. Peace out! Eu vou te ver no próximo vídeo.